Quintal dos Açores 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 Amém. 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 Por aquilo que o Senhor fez por mim, que conhece quanto vales para Ele, o Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me, o Senhor salvou-me, porque me te amou. O Senhor salvou-me, porque me te amou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E nós, irmãs, reunidos nesta Sexta-feira Santa, para recordar que Jesus morreu por nós, somos convidados, mais uma vez, a limitar a paixão de nosso Jesus Cristo. Em Ele, uniram-se muitas gerações de mártires ao longo dos séculos. Inclinamos-nos com respeito e veneração perante as testemunhas de todos os tempos e de cada lugar, e peçamos a sua intercessão para sermos também fortes na fé e generosos no seguimento de Jesus Cristo. Reunidos aqui connosco, nas ruas da nossa paróquia de capelas, num abraço de caridade sem confins, dos homens que vivem e sofrem na terra, particularmente os da nossa comunidade paroquial. Procurramos juntos o caminho da cruz, para chegar e contemplar, com o olhar da fé, a vitória da alegria sobre a angústia, o amor sobre o ódio. Rezemos pela paz do mundo, e para a paz das nossas vidas. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos e bem-dizemos, ó Jesus, pela nossa santa cruz, o amor sobre o ódio. Dito isto, foi ter de novo com os judeus e disse-lhes, não vejo nenhum crime, mas é contigo, com estudo, eu libertar-vos em preso na Páscoa. Creis que vos sou o rei dos judeus? Eles puseram-se de novo a gritar, dizendo, é senão, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Seja crucificado. Senhor Jesus, este rei de condenação, este verbo de sonor, continuou a encontrar-se contra ti, de uma multidão responsável, sugestionada e nutricionada pelo amor. Não é a ti que agora és o eterno vivente, mas a si próprio que o homem se condena à morte, quando não se importa com a justiça que prevaleça. Rezar-vos pelo movimento espiritista, para que seja uma escola de formação humana com valores e esperanças. Ser escritário é muito mais do que ter um lençolpente, é muito mais do que ir a concorre, é muito mais do que vestir uma forma, é muito mais do que vocês forem pensar. Ser escritário é ter espírito e companhia-lhes, ser escritário é saber reconhecer as diferenças e aceitar as pessoas que são. Pai nosso, Pai dos céus, que a santificada seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso cada dia nos dai hoje, doai-nos as nossas ofensas, assim que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na canção, nos livrai-nos do mal. Ave Maria. Cheio de graças do Senhor é convosco, Maria que sois vós e das mulheres, Maria que sois vós e vós temes. São Luís, siga com a camisa. Cheio de graças do Senhor é convosco, porque eu me dei amor. Oh Senhor, salve-me, porque eu me dei amor. Oh Senhor, salve-me, porque eu me dei amor. Oh Senhor, salve-me, eu me dei amor. Oh Senhor, salve-me, eu me dei amor. Oh Senhor, salve-me, eu me dei amor. Boa noite. Oh Senhor, salve-me, eu me dei amor. Eu me dei amor. Eu me dei amor. 3ª Estação Jesus cai pela primeira vez Nós vos adoramos e bendizemos Ó Jesus Pela vossa Santa Cruz Remis do Sumo Amém 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 a nossa mentira. Fecha os olhos, respira-te e deixa-te envolver pelos braços de Deus. Não desofensas resistência, mas deixa que seja Deus a conduzir-te nesta pausa para inspirar o ar que respiras. Não tenhas medo de trazer o que viveste-te, mesmo que encontres eu que as coisas boas em ti. Deus não se intensa pela quantidade, mas pelas qualidades dos teus gestos. Para quem crê, este é um dia de oração mais infância. Rezemos pelos doentes da nossa paróquia. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, bem-nos o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O Pai Nosso, que cada dia nos dá-lhes, a doar-lhes as nossas ofensas, assim como nós, que o hábito a quem nos tem entendido, e não deixe-lhes reencarnação, nos livrai-nos do mundo. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bem-lhes a sois vós e outras mulheres, bem-lhes o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, que nos perdoe, agora e na hora, que a nossa morte. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bem-lhes a sois vós e outras mulheres, bem-lhes o fruto do vosso bem, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, que a graça o Senhor é convosco, bem-lhes a sois vós e outras mulheres, bem-lhes o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, que nos perdoe, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis o residencial, eis o caminho, és o caminho, és o caminho da sabração. Amém. Juntos aos outros com irmãos, doi com alegria a vossa dor, e a dor e a aventura do irmão, e a verão de nós. Em cima do rei que tu nos cai, do pão de nós, que pergadeiras a igreja, dos mães e dos nossos atalhos, e assim que nós, que nos vamos até a fiel perdido, que nós nos deixe de cair em direção, da liberdade de volta. Amém, Maria, cheia de graça, a senhora tem a vossa dor, e a vida dos seus vós, e a vida dos seus vós, e a vida dos seus vós, e a vida dos seus vós. Amém, Maria, cheia de graça, a senhora tem a vossa dor, e a vida dos seus vós, 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 e a vida dos seus vós Maria, graça, o Senhor é convosco. Rementei-te as suas mãos entre as mulheres. Venha e te ouvir o vosso bem de Jesus. Santa Maria, a Mãe de Deus, no Pai dos Mãos, para a luz. Amém. Sua mãe conservava todas estas coisas em seu coração. Diz o Senhor, cessem o teu pranto e as lágrimas dos teus olhos, porque existe uma recompensa para as tuas pernas. Com cada vez mais prestigiados a deixar a Ecrónia, cresce a preocupação com aqueles, sobretudo as mulheres, que podem ser vítimas de pessoas mentes e escrupulosas, que não hesitam em aproveitar-se dos mais vulneráveis para o tráfico de seres humanos. É preciso garantir que as mulheres que chegam da Ecrónia possam ser adquiridas com dignidade e condições de trabalho com dignidade. É fundamental que as dignidades, as portuguesas, as refugiadas, sejam adquiridas e possam viver em situação de igualdade, mas também de dignidade humana. Caros amigos, rezemos por todos os refugiados ucranianos, especialmente as mulheres e as crianças, para que sejam respeitadas na sua dignidade. Ave Maria. Chega de graça o Senhor com vós, bendita sejam vós entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caia por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Ave Maria. Chega de graça o Senhor com vós, bendita sejam vós entre as mulheres, bendita ao fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, caia por nós, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ó aos todos que passais pelo caminho, Ó aos todos que passais pelo caminho, Atenda e vede, Atenda e vede, Será dor semelhante à minha dor, Atenda e vede, Atenda e vede, Se há dor semelhante à minha dor, A Mãe de Deus, Gédadê, gédadê-synhô Gédadê, gédadê-synhô Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim a terra como no céu, o Pai nosso de cada dia nos dá a glória Pai das nossas ofensas, assim como nós, por nós, a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair a tentação, para livrar-nos do mal Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Santa Maria, Mãe de Deus, guarde o nosso reino, seja feita a vossa vontade Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Venha a Deus, seja feita a vossa vontade Santa Maria, Mãe de Deus, guarde o nosso reino, seja feita a vossa vontade Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Venha a Deus, guarde o nosso reino, seja feita a vossa vontade Santa Maria, Mãe de Deus, guarde o meu? Agora não há um trabalho Agora não há outra morte Amém É EUA Aqui está o meu chão. Atenção, vença para toda a gente passar para atravessar o morro. Atenção, vença para O teu convite é muito exigente, nós desejaríamos seguir-te no caminho da vida e o teu desejo é ver-nos passar pelo caminho da morte e aqui que decorámos com as nossas cobardias e os nossos medos para evitar o encontro com a realidade da bruxa, nós, de coração engrossido, recomos de caminho e fechamos os olhos aos tempos de sofrimento que continuam vivos, no corpo e na alma dos nossos irmãos. A bem nós, como o Simão de Cirene, precisamos que alguém nos sentiva a carregar com amor a tu e os desejos. Cada um de nós deve ser o Simão de Cirene que ajuda todos os desempregados da nossa paróquia, todos os que cuidam dos enfermos na nossa comunidade e todos os que têm a capacidade de adquirir o erro. Pai nosso. 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 Amém. 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 Amém.